No drive-thru do Parque Mutirama, o movimento de carros era tranquilo. Quem buscou a testagem gratuita contra a Covid-19 não encontrou dificuldade. No ginásio da Praça da Juventude, no Jardim das Arueiras, pouca gente buscou a testagem no domingo. No CEPAL do Setor Sul, os atendimentos aconteceram sem nenhum transtorno. Cássio aproveitou a folga do fim de semana para fazer o teste. Já tem uns dias que eu estou sentindo muita dor de cabeça, febre, tosse, e tem um familiar meu que está com Covid. Aí eu resolvi vir fazer o teste para ter certeza. A Prefeitura de Goiânia ampliou o número de testes e locais de testagem. Para atender a demanda, o serviço também passou a ser agendado por meio do site goiania.com.gov.br. Já na modalidade drive-thru, o atendimento é por demanda espontânea. É só chegar e fazer o teste. A Prefeitura vai disponibilizar 9 mil testes contra a Covid-19. Esses testes serão oferecidos em dois drive-thrus e também em quatro tendas. Então a Prefeitura sai de 6 mil testes por dia para 9 mil testes realizados diariamente. Para quem optar pela testagem nas tendas, o resultado do exame fica pronto em 20 minutos e é entregue no mesmo local. Já na modalidade drive-thru, o resultado sai em até 40 minutos. Para pacientes com sintomas da Covid-19, os testes também podem ser feitos nas unidades de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, o número de casos da doença segue reduzidos. Ainda assim, os cuidados devem permanecer. Ainda assim, os cuidados devem permanecer. Ainda assim, os cuidados devem permanecer. Obrigado.